Muito bem, eu estou numa corredeira aqui, a ideia é pescar em corredeira, então se eu arremessar cruzando a corredeira, a tendência da minha mosca derivar com a cabeça indo para baixo é grande. Então o que eu faço aqui? Se eu quiser bater daqui para lá, quando essa linha tocar aqui cruzando, eu já tenho que puxar essa linha para cá, eu tenho que trazer minha isca, então o que eu vou fazer? Nessa direção aqui eu vou cruzar o rio, cruzei, só que eu já venho puxando, vocês verão que é menos eficiente, bem aqui pertinho, é menos eficiente, mas, muito bem, aqui pertinho, não foi do lado de lá não, vamos lá. O fly a gente tem que trabalhar com os elementos que a natureza nos oferece, aqui a natureza nos oferece a velocidade da água, então eu uso a água ao meu favor, certo? O peixe está virado, eu sei que o peixe está virado para esse lado aqui, então esse primeiro arremesso eu arremessei aqui e cruzei de lá para cá, tá? Agora eu vou descer um pouquinho mais, eu vou arremessar nesse lado aqui e já a isca vai estar mais subindo o rio, desse lado eu cruzei a correnteza, agora eu vou do lado de lá e já puxo, ó, acelero e paro, acelero e paro, acelero e paro, ó, peguei, na parada, uma bicuda, rapaz, nossa senhora, bicuda é o peixe, hein? Caramba! Ó, bicuda, linda bicuda, não gosto de, é, judiado de bicuda, porque bicuda morre logo, sabe? Então o negócio aqui de bicuda é a gente tirar a cabeça dela fora da água, que daí ela não tem como nadar, né? Tira ela, logo, ó, e solta logo, tchau, bicuda! Eita isquinha, tá? Detonada, vou tirar, é, vou fazer mais iscas dessa aqui, ó, depois, muito simples, muito fácil, muito bem, eu arremessei, eu dei um arremesso aqui cruzando o rio, peguei peixe, desci um pouquinho, trazendo a isca cruzando o rio, peguei outro, vamos, então, primeiro arremesso aqui, segundo arremesso aqui, agora o terceiro arremesso um pouquinho mais pra baixo, vamos ver, até agora, eu tô, eu tô com 100% de aproveitamento, pousou na água, já, já venho trazendo, ó, quando, opa, quando a isca pousa na água, a gente já traz, ó, pousou, eu já tô preparado pra puxar, ó, só que aqui, veio um peixe, né, eu acelero e paro, ó, peguei, na parada, tá vendo? Esse peixe que tinha corrido aqui, você dá uma acelerada e para, bem, até agora, eu dei um arremesso e não veio peixe, certo? Quatro arremessos, três peixes, vamos lá, vamos lá, eita, O olhinho ainda tá aqui, esse olhinho vai, ó, gente, pinema, na corredeira, é, ó, o olhinho, Segundo o pescador, acho que Eduardo Ribeiro, ele, agora, ele só pesca do lado de cada margem, porque do lado de lá da margem, o peixe não vai ver esse olho, vamos ver, vamos lá, Então, eu arremessei, primeiro, um, dois, três, e eu vou arremessando, descendo o rio, ó, lado de lá, opa, Já errei aqui, já deveria tá recolhendo antes de tocar, chega aqui no meio, dou uma parada, acelero, paro, Acelero, paro, porque era uma área que os peixes vêm seguindo, ó, viu? Então, cinco arremessos, três peixes, desço um pouquinho mais, só que caiu na água, já vem puxando, ó, Rápido, paro, rápido, paro, ó, na parada, ele ataca, tá vendo? Então, seis arremessos, quatro peixes, vamos ver em dez arremessos quanto eu consigo pegar, tá bom? Ó, gente, fly fishing não é tamanho, é como a gente pesca, tá bom? Então, vamos lá, o outro arremesso que eu dei sem produtividade, eu deixei a isca parada, quando pousou na água, né? Então, vamos lá, o lance, é, riu, aí você jogou, a isca pousou na água, ó, você já tá pronto pra puxar, ó, você já tá puxando, vamos lá, Acelera, para, acelera, para, acelera, para, ó, não, sete arremessos e quatro, pousou, na água a gente puxa, Oito arremessos, quatro peixes, epa, então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar mais um passo pra baixo aqui, que eu vou pegar água nova, eu andei batendo todo esse lado aqui, eu vou pegar água nova, tá bom? Num lugar que eu ainda não passei a minha mosca, opa, caiu lá, já tô puxando, ó, Paro, acelero, paro, eu vi um peixe atrás, muito bem, água nova, vou dar mais um passo pra baixo aqui, certo? Vamos lá, vou jogar o do outro lado do rio, ó, arremessei, pousou, já tô puxando, ó, ó, já peguei, Então, ó, nove peixes, noves arremessos, cinco, cinco peixes, último arremesso, pra ser dez, vamos ver se minha média de dez arremesso, qual é a minha média? Ó, então, último arremesso, nove arremesso, cinco peixes, então, meu último arremesso, eu vou jogar numa água que eu não arremessei ainda, que seria mais embaixo, Deixa eu dar mais linha aqui, que eu quero cruzar bem aqui, eu quero aumentar a minha produtividade, vamos lá, vou atirar, pousou, já tô puxando, ó, Ó, bateu, mas não ficou, vamos lá, acelero, paro, acelero, paro, acelero, paro, acelero e paro, pois é, perdi o peixe, dez arremessos, cinco peixes, Vou pegar aquele peixe lá, só pra, desencargo de consciência, caiu na água, já tô puxando, paro, É, o bichinho ficou esperto, pois é, onze peixe, cinco, onze arremesso, cinco peixes, mais embaixo, caiu na água, já tô puxando, Opa, bateu, mas é, o peixe fica esperto mesmo, por quê? Eu tô batendo nesse mesmo lugar aqui, o que que eu vou fazer? Vou descer mais um pouquinho, porque eu já estressei o lugar ali, agora vou jogar em águas novas, vamos lá, Pousou, ih, perdi o meu, meu tempo, ó, Não pode perder o tempo, caiu, o peixe, ele, o peixe sabe, sabe, é, o que que tá caindo na água, Então, quando faz um barulhinho na água, ele já vem atrás, ó, opa, perdi o tempo de novo aqui, ó, Mas só que ele ainda veio, ó, certo? Ó, aqui, ó, vocês não precisam ficar preocupados em fisgar, ó, se você tá puxando com as duas mãos aqui, ó, Ó, é a mesma coisa, gente, ó, chega perto, E, brinca com o peixe, pô, tchau, peixe, pesca e solte a longa distância. Obrigado, pessoal, por gastar o tempo de vocês assistindo o canal. Tchau, tchau.